Olá a todo mundo, bem-vindos e bem-vindos ao canal UPA Filosofia Lectures. Olá, eu sou o Emiliano Boccardi e esta é a apresentação de um curso de Filosofia da Ciência administrado pelo professor Rogério Severo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Severo é um especialista de Filosofia da Ciência, Metafísica, Teoria do Conhecimento e Filosofia das Religiões. Além do curso de Filosofia da Ciência, que agora apresentaremos, ele também aceitou ministrar um curso de Filosofia das Religiões que aparecerá no nosso canal em breve. Inscrevam-se ao canal para receber notificações. Vamos dar as boas-vindas a Rogério Severo. Bom dia, Rogério. Como você está? Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você. Você está onde? Porto Alegre. Ok. Pode mostrar uma breve descrição do curso, por favor. Então, esse é o curso que eu dou para os estudantes de graduação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele é um curso introdutório à Filosofia da Ciência e ele apresenta os principais conceitos de Filosofia da Ciência, os principais problemas e as principais escolas de pensamento dessa disciplina. Então, ele não é muito diferente daquilo que se encontra em boa parte dos manuais de Filosofia da Ciência e Contemporâneos. Os assuntos foram escolhidos em razão da relevância que eles têm para os debates de Filosofia Contemporâneos. E é um curso que está dividido em três partes. A primeira parte apresenta alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o conceito de indução, ou de experimentos cruciais, ou de inferências à melhor explicação. A segunda parte do curso apresenta as principais escolas de pensamento a respeito de ciência, como é que os autores principais, mais influentes dessa disciplina, concedem a ciência. E aí eu apresento aqui três escolas que foram muito marcantes e são marcantes até hoje no pensamento de Filosofia da Ciência, que são os indutivistas, os positivistas lógicos, depois os falciacionistas, ou popperes, os popperianos, e os historicistas, que o Kuhn e outros filósofos adeptos desse pensamento. Depois, na filosofia mais recente, há alguns desdobramentos, algumas inovações que foram feitas, mas elas tendem a ser herdeiras dessas três escolas principais de pensamento a respeito da ciência. E, por fim, na terceira parte do curso, eu apresento algumas questões, de alguns conceitos ou teses que eu chamo de metafísica da ciência, porque dizem respeito a como a gente deve interpretar a realidade ou a verdade das afirmações feitas pela ciência. Então, como é que a gente deve interpretar as explicações científicas? E aí, de novo, a gente tem várias escolas de pensamento a respeito do que é uma explicação científica, que é uma lei da natureza, qual é o estatuto de uma lei da natureza, se isso tem um estatuto metafísico, se isso é meramente uma formalidade para interpretar fenômenos. Depois tem uma discussão associada a essa, que é a discussão que aconteceu, que foi muito forte a partir da década de 1980 e em diante, discussão a respeito de como a gente deve interpretar os resultados da ciência, como a gente deve ler as teorias científicas em geral. E aí a gente tem duas grandes escolas de pensamento, os chamados realistas e os chamados antirrealistas. E, no final das contas, tem interpretações diferentes a respeito do estatuto das teorias científicas. E, por fim, eu apresento uma discussão, apresentarei uma discussão sobre o que é naturalismo em filosofia da ciência, ou em ciência, ou em filosofia em geral. O naturalismo é uma das escolas filosóficas mais influentes da filosofia contemporânea. E é uma escola que toma a ciência, as teorias científicas e os resultados das teorias científicas como um modelo para a filosofia como um todo. E, então, existem argumentos em favor do naturalismo e contrários ao naturalismo. E eu acho que isso é extremamente relevante para a gente interpretar o significado das atividades científicas. Então, esse é o curso introdutório. São 12 lições de aula. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveitem.